Vigário, o cantor da garota fingente Vigário no rec, ao vivo Vigário, do reggae, valeu massa, vem com medo Eu andei sem destino, perdi a razão Na estrada da vida, eu fui na contramão Mergulhei de cabeça, no abismo sem fim Loucura e tristeza, eram partes de mim No terrível espinho, do pecado eu vivei A ponte entre a vida, e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava na escuridão Das garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo, e voltei a viver Vem comigo, massa! Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, fui noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus consertou Ficário no reggae, valeu massa! Ficário no reggae, ao vivo O terrível espinho, do pecado eu visei A ponte entre a vida, e a morte eu cruzei Do outro lado eu vi, meus pedaços no chão Minha alma vagava, na escuridão Assim comigo! Das garras da morte, o Senhor me arrancou Me mostrou a verdade, que eu nunca quis ver Acordei de um pesadelo, e voltei a viver Vem comigo! Eu hoje estou bem, mas já estive mal Sou dia de sol, mas já fui temporal Fui barco à deriva, foi noite sem lua Verão sem calor Hoje sou verdade, mas já fui engano Já fui fonte seca, hoje sou oceano A alma ferida, coração quebrado Jesus aceitou VICARIO Vigário